Se você, assim como eu, passa o ano tentando organizar a geladeira, é panela, é vasilhinha de plástico e agora chega a ceia de Natal, o ano novo e o que fazer com os restos de ontem? É peru? É pernil? É aquele tanto de refrigerante, bebidas? Sua geladeira é pequena, você já tem coisas guardadas e agora o que fazer? A Carol Mastrella é personal organizer. Olha que nome chique, gente! E você resolve tudo, fiquei sabendo. Sim, a gente usa técnicas de organização para levar praticidade para as pessoas no dia a dia, né? Porque economiza dinheiro, economiza tempo, realmente os benefícios são inúmeros. Gatona, a geladeira agora, no final de ano, se torna um problema bom, né? Porque se tem comida, se tem comida na geladeira, se está farto e graças a Deus, a gente fica feliz com isso. Mas tem que valorizar esse alimento, né? Não pode deixar perder, estragar e aí não coube na geladeira, vai ter que deixar dormir de fora, vai estragar. Já quero saber tudo. Confesso para vocês que eu estou muito curiosa para entender tudo. Vamos abrir a geladeira aqui, você fica à vontade, já começa dando as principais dicas para a gente aí, porque a gente está aqui para aprender, Carol. Então tá, gente, é o seguinte, o mais importante é entender que a geladeira tem uma logística. Essa parte aqui superior é a parte onde é mais frio. Então, daqui para baixo vai amenizando a temperatura. Olha que interessante. Aí, o que acontece? Produtos mais perecíveis ficam nessa parte de cima. Produtos como esses daqui, queijo, né? Os lácticos. Os ovos, gente, é muito importante. Muitas pessoas guardam aqui na porta. Não pode? Não pode. Porque a porta é o local que mais tem oscilação de temperatura, porque a gente abre, fecha. E além disso, até a questão de você movimentar, você pode quebrar o ovo. Então o ideal é ele ficar lá no fundo. É, e sempre assim, ficar nessa parte de cima também. Outra coisa que é bacana, a gente guardar as frutas, porque frutas são alimentos também perecíveis que perdem com rapidez. E ela deve ficar em qual lugar? Então, elas devem ficar nessa parte aqui também, nessa parte mais... Próximas aos queijos? Na verdade, não próximas, mas nessa parte mais resfriada. O que que tem de errado nessa geladeira aqui, armazenada errado? Ó, isso aqui, ó, gente. Isso aqui, esse aqui é um abacate, uma fruta. Olha só como é que ele tava aqui. Pegou um outro pedaço, deixou meio aberto. Exatamente. Esse aqui ficou aberto. E o que que... Gente, tudo que fica aberto na geladeira, tende a ressecar e a contaminar também. O goiano... Com nada de coisa aberta. O goiano entende isso porque ele deixa o piqui na geladeira. Aí perde a água, perde tudo. Isso não pode acontecer. Não pode. Não pode. E o ideal também, o que que é? A gente usar vasilhas que tem um bom fechamento. O ideal são potes herméticos. Esses potes herméticos aqui, eles têm um sistema de vedação muito bom que não deixa o ar entrar. Isso é próprio pra geladeira? É, é. Esse aqui, sim. Pode ser usado de outras formas, né? Porque os produtos... A vasilhinha de sorvete não pode ser? Pode, sim. Então, o que que acontece? Os organizadores, eles se adequam a várias coisas. Eu sou apaixonada naquelas vasilhinhas de sorvete. Então, assim, pra geladeira, elas são indicadas. Então, mais ou menos. Por que que acontece? O ideal é que seja uma vasilha de um fechamento melhor, né? Que fecha bem, que veda bem. Então, mas assim, caso você não tem esse pote hermético, você pode usar as vasilhas normais mesmo. Então, vasilhinha normal. Essas daqui, né? Que a gente consegue fechar bem, fica tudo fechadinho. E baratinho no mercado, 3 reais, não nessa qualidade, mas naquelas de 3, 2 reais servem também? É, nesse shopping de utilidade serve, serve sim. Esse segundo compartimento são também os alimentos perecíveis, alimentos abertos. Se você também não não puder colocar numa vasilha, né? Que seria o mais ideal, você também pode passar esse papel filme. Não tem problema. O importante é armazenar, até porque, pra não passar cheiro pra geladeira, né? Quando passa, perde tudo. É, o mau cheiro. Ó, depois da ceia, todo mundo tá ou de fogo, porque bebeu ou porque comeu, né? Todo mundo não fica muito bem depois da ceia, assim, em relação à digestão, enfim. Tem que ter alguém pra pegar o peru e não deixar jogar dentro da geladeira. É. Gente, a primeira coisa, na hora que você for fazer compra, isso serve pra todos os momentos. A gente tem que ter uma noção do que a gente tem. Então, regularmente, quando a gente for fazer compra, o ideal é a gente olhar as validades dos produtos, fazer um limpa na geladeira. Mas em relação ao peru, como é que a gente faz? Não pode pegar ele no prato que tá lá, na forma da bandeja, e jogar dentro da geladeira pra se garantir amanhã, não? Não. Então, no caso do peru é a mesma coisa, a gente tem que colocar em um recipiente que ele fique fechado. Enralar papel, aquele plástico, não pode? Pode, mas o ideal, você quer que é outra coisa pra te cidade? Tudo que você for guardar, já pica. Já corta? Porque já corta, você já pica e você já guarda. Além de ser mais fácil de guardar, você otimiza o espaço, picando, né? Porque você pode colocar em uma panela, você pode escolher a panela que você vai colocar. Fica mais fácil na hora de você pegar. Então, o ideal, pra não ressecar principalmente carne, são vasilhas com bom fechamento. Podem ser essas de vidro também. As de vidro são ótimas, ainda mais porque são mais fáceis de limpar. Uma dica aqui, eu, no caso, eu tenho esses potes herméticos, né? Que eu já comentei. Eles são muito bons porque uma coisa, uma dica muito importante na hora de guardar, ela tem que estar bem sequinha. Então, esse pote aqui, ele é muito interessante pra esse caso, né? Que ele vai deixar ela bem sequinha. Mas uma dica, ó, gente, isso aqui, não façam isso. Deixar isso aberto. Não façam isso. Tem que lacrar. Tem que lacrar. Uma dica é, ó, toda vez que você for lavar, muita gente, às vezes, a gente não consegue secar plenamente a hortaliça. O que a gente vai fazer? A gente vai usar papel toalha. Olha isso! Porque o papel toalha, ele vai reter um pouco dessa umidade. Então, é uma dica muito boa na hora de guardar. Essa geladeira parece organizada, mas uma personal organizer, ela já bate o olho e fala, isso não. O que é que tem de errado aqui? Ó, aqui, o que acontece? Essa batata palha, ela tá aberta. Ou seja, ela vai ressecar. Ela não vai tá boa. Além também do risco de contaminação, né? Ainda mais se você não faz a higiene ideal do produto. Outra coisa, a gente nunca deixar aqui, no caso, olha só. Ah, em falar nisso, na porta. O que é ideal colocar na porta? Isso! Na porta, são bebidas que não tem problema essa oscilação de temperatura. Então, pode ser bebidas, pode ser ketchup, temperos. Gente, quando você for picar uma cebola, lembra de sempre fechar a cebola. Ainda mais a cebola, né? Que dá aquele cheirinho. Essa dica serve pro piqui também, viu, Goianada? É, gente. Exatamente. Então, assim, a dica sempre é armazenar fechado. Então, aqui, voltando aqui na batata, o ideal não é nem deixar na embalagem. Coloca ela onde? De onde ela deve ir? Pode ser numa vasilhinha plástica. Uma vasilhinha plástica. Colocar e lacrar. É, o que é o ideal também? A vasilhinha, que ela seja transparente. Porque assim você consegue ver. E outra coisa, uma dica bem legal, tudo de organização que você for fazer, sempre procura caixas, vasilhas quadradas ou retangulares, porque as ovais ocupam muito espaço. Deixa eu te falar, a pessoa chegou da rua guardando um pedaço de sanduíche ou alguma coisa que comprou e não quer comer agora e guardou nas vasilhinhas de isopor. Tá certinho? Não. Não tá? Não, gente. Ainda mais que veio da rua. Eita! Então, tudo, tudo, tudo mesmo que a gente deixa aberto tende a ressecar. Né? Essas coisas assim, esse tipo de alimento. Então, a gente tem que passar também para o recipiente. Como eu falo, não precisa ser um produto organizador, não. Você tem que passar para o recipiente. Pode ser uma vasilha. O ideal é sempre observar se essa vasilha tem um bom fechamento, se ela fecha direitinho. Fala pra gente da importância dos saquinhos plásticos na geladeira. Então, os saquinhos, a gente, assim, é muito importante a gente lembrar dessa questão da higiene do alimento, o alimento que vem de um supermercado, né? De uma feira, enfim. Então, é muito legal a gente colocar nos saquinhos. Só que a gente tem que prestar atenção para as datas. Então, é bom, inclusive, uma dica também, é esses saquinhos aqui, ó, de zip, eles são ótimos. Você pode, inclusive, colocar a data. Carol, muito obrigada por nos receber em sua casa. Dicas valiosíssimas. E tem tudo para começar 2021 com tudo agora, né? Isso, exatamente. Gente, vamos começar. É época de renovar. Vamos organizar a nossa vida. Porque um ambiente organizado reflete totalmente na nossa mente, nos nossos propósitos, nos nossos ideais, nos nossos medos. Então, vamos organizar. Uma vez, eu ouvi um sábio dizendo que quando tudo está bagunçado na sua vida, é sinal que a sua casa também não está muito organizada. Então, vamos começar pela geladeira, vamos encerrar 2020 com chave de ouro e abrir 2021 com tudo organizadinho, né não? Isso.